Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vou falar para vocês sobre essa planta chamada Alocácia cuculata. Ela é mais conhecida pelo nome coração de boi. Já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pela manhã eu fui comprar pão e passei em frente de um terreno baldio. E eu vi essa planta jogada lá. E como vocês estão vendo, ela está com bastante folha seca. Até porque eu não sei quanto tempo que ela ficou jogada lá. Mas daí eu vou retirar todas as folhas secas dela. Dá uma lavada nas raízes e nas folhas para ela poder renovar. E vou tomar bastante cuidado, pois ela está bem machucada. Nesse vídeo eu não vou estar mostrando plantando ela, pois aqui no momento eu não tenho nenhum vaso para o tamanho dela. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês ela plantada e renovada. E olha gente, ela está com bastante mesmo folhas secas, hein? Eu tenho que dar uma limpada geral nela. Tenho muito cuidado para ver se tem alguns bichinhos indesejáveis nela. E o bom dela, pessoal, é que ela está cheia de brotinhos. Então, eu tenho que dar uma limpeza geral nela mesmo para que esses brotinhos cresçam. E como ela está bem seca, eu vou jogar bastante água nela para que a limpeza fique melhor. E no meio dela tem bastante terra, e a terra está muito dura. E para isso eu vou jogar bastante água no meio dela também, para a terra amolecer, para ficar melhor para a limpeza. E assim que ela for plantada, eu vou usar terra adubada, misturada com casca de ovo e borra de café, que é muito bom para as plantas. E praticamente, gente, em todas as plantas aqui que eu tenho na minha casa, eu uso essa mistura. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem alguma dica, ou que eu fale de alguma planta, deixem aí nos comentários. Inscreva-se no canal, e ative o sininho das notificações, para vocês ficarem por dentro de mais novidades aqui no meu canal. Muito obrigada a todos. Ficam com Deus, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.